Pessoal, bom dia, vocês no canal Águia do Campo. Pessoal, a gente está indo lá para a roça da minha família. A Inês passou aqui para ver o IP. É muito lindo. Vira, pessoal. A gente veio aqui para a roça, né? O caminho a gente encontrou, sabe? Ela está muito linda, a gente vai ter. E é muito lindo. Pessoal, hoje vai ser um dia muito bom aqui na roça. Hoje nós vamos arrematar o corpo depois. E depois disso, nós vamos sair, eu e o papai, para ver se nós achamos alguma coisa. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, é bonito. A Bia vai dar uma carreira para você ir, não? Olha o tanto. Olha o barulho. A minha, porque esse aqui está feio. Me ajuda a pegar esse aqui, olha. Eu quero pegar esse aqui. Está muito lindo esse IP, viu? Só que isso aqui eu acho que não é IP, não é Caraíba. Olha a muganga. Vou filmar de verde. O que é isso? Muganga. Pega isso aqui. Papai, porque não pode andar. Isso aqui? Não, isso aí é a semento da árvore. Pai. Pai. Está tudo isso aqui. Pessoal, a gente estava aqui, né? Indo e a gente encontrou aqui, olha. Olha essas montanhas. Tão que está bonito. as vacas. As vacas. Só fica bem seco, né irmão? Chovei logo. Se tivesse verdinho, está tão bonito. Nemрей. Nãoentoro, né? Não... Mesmo lastimado e nem claro. Aquilo. É o mesmo mesmo é jovem. Muito bem. É perto que você tenha Automata e Talcão. Quechwere? E生法, de interagência. Ahbre! Fim 소�immen principais deイ a cidadeidade. E assim porque,ростão que ele thumbnails tienen todas as 지금까지 uma cerca. O pessoal olha a rolinha ali, acaba de chegar aqui para mostrar os peru, tem um peru mágico aqui e aquela peru fêmea, tem aquele galo ali, deixa eu tentar mostrar para vocês, são os porcos, esses dois aí é meu e da minha irmã, está bem grande, o pessoal bem aqui tem um pé de banana marmela, olha lá, a banana, olha lá, olha lá! Jovem! Jovem! Suam! Suam! Jovem! Come on, Miguel. 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 Come on, Miguel.